Agora olha só, e o cara que tem aquela placa de vendo ouro, o cara fica na rua com a placa, tu vendo ouro, imagina se todo mundo fosse assim, né cara, imagina, o traficante vendo droga, e aí galera, vendo droga, aí a outra, vendo a mim o meu corpo, tu fala, sabia que essa menina não valia nada, que essa menina, imagina se todo mundo, o que que você acha que teria que se identificar, um vendedor, vendo o que? Ah rapaz, esse negócio que, acho que os vendedores tem que continuar vendendo aí, é isso aí. Isso aí, que abo sempre muito, muito cinto em seus comentários e objetivos também. Mande seu e-mail pra cá, como fez, por exemplo, essa pessoa aqui, que se ouve de funcionar daqui, é o tal do Léo Rocha, que fala o seguinte, Marcelo, pauta de hoje será Bauhaus, arquitetura, política, B-52s, hit de enterro, Roberto Carlos e outras molecagens. Só como a gente é louco, a gente vai atender o pedido dele aqui, começando pela Bauhaus. Bauhaus, arquitetura Bauhaus. Bau, que? Bauhaus é aquela banda de gótico, rapaz, irado lá. É mesmo, mas você me salvou porque eu não faço nada de ver. B-52s, hit de enterro. Ó, tá aí, fala um pouquinho de Bauhaus já. Ó, política, bom, política é isso aí, né? É, política é aquela política, ah, você é, você é homem. Aquela coisa, né, o cartão corporativo, né, o pessoal voa de graça, bota o nome da família no cartão. Nome da gente no dinheiro. Uma coisa, e também tem várias opções pra dar um fora no vendedor educadamente. A primeira delas é dizer o clássico, olha, eu vou dar um rolezinho, uma volta antes, mas depois eu volto. Ou também você pode mandar o seguinte, olha, não, é, eu, eu, eu queria comprar, mas é que eu tenho que pegar o dinheiro com a minha mãe, eu já volto, né? E a última opção é você falar o seguinte, oi, ah, não, nada não, eu tava, tava só pesquisando o preço. Ou então se você quiser apelar, você pode falar, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o Tony Ramos. O pessoal olha e você vai embora. Não era o Tony Ramos, não era ninguém. O cara fala, e o Tony Ramos roubou o Blazer aqui da loja, roubou a pele de larga aqui. Nunca viu o Tony Ramos na rua, já viu o Tony Ramos na rua, cara? Não, nunca viu o Tony Ramos na rua. Ah, queria ver o Tony Ramos na rua, pô. B-52s, cara, manda o B-52s aí. Vai lá. B-52s. Hit de enterro, lembra aquele axé que a gente tocou? Ih, como é que era? Hit de enterro. Isso aí, mais ou menos assim, hit de enterro. Oi, mete fundo, mete com emoção, bota fundo no buraco, eu tô falando, é do caixão. Oi, mete fundo, bota com emoção, bota fundo no buraco, eu tô falando, é do caixão. Hit de enterro. Também ele pede pra falar sobre Roberto Carlos. Grande o rei? Ah, hein? Bem, existem mil garotas a fim de passear comigo? E aí, você quer entrar na minha belina, gatinha? Ah, hein? Tá? E também, porque não, outras molecagens. Outras molecagens? Outras, não faz uma molecagem aí pra gente, cara. Pronto, tá aí. Então, atendemos ao e-mail do Léo Rocha, fizemos tudo o que ele pediu. Agora, essa galera é muito pobre, não tem, por exemplo, tinha que ter... É impressionante, né? Tinha que ter, por exemplo, também outros nomes de avenida. Por que não, sei lá, avenida Fernando Collor, na Barra da Tijuca, aqui no Rio. Ou por que não, avenida Ulisses Guimarães, ligando o Recife, a... Fernando de Noronha, né? Pela água, né? A avenida Ulisses Guimarães tá aqui na água. Foi bacana essa, né? Pessoas que dão mame pra se dar. Essa foi horrível. Vou até aqui pegar... Agora, tem vários nomes de cidade que eu separei aqui, absurdos, como, por exemplo, Breu Branco, no Pará. Breu Branco. Como é que é um Breu Branco? Não sei. Portel, no Pará também, que é esse porteiro de motel? Portel ou é sexo por telefone? Portel, não sei. Tem também Pacajá, no Pará, que surgiu da seguinte forma. A mulher tava querendo chamar as crianças. Meu filho, vem pra cá já! Vem pra cá já! Aí eu falei assim, Pacajá. Pô, vamos democratizar essa, né? O garçom, o garçom que, pô, Lacerda é o mais popular do Baixo Gávea. Mas todos ganham 10%, João Didero, pô, a galera toda do Baixo Gávea, entendeu? Sacanagem. Agora, pra finalizar, eu queria falar do vendedor também, que é uma sacanagem que a gente faz, que é o vendedor ingênuo. Aquele cara fala... Quando você dá uma desculpa pro cara, ele fala assim, opa, não, não, eu vou ali pegar o dinheiro com a minha mãe e volto mais tarde. Três horas da manhã no shopping, tem uma luzinha acesa. E o cara dentro da loja assim, ele disse que ia voltar, ele prometeu, eu tô esperando. Ah, rapaz, que bonitinho, o mundo tá precisando de pessoas que nem esse cara aí, viu? Cê acha, engenho? É, que acreditam nas outras, entendeu? É verdade. Cadê aquele do coraçãozinho, tem aquele do coraçãozinho? Cadê? Dá pra botar a cara do que abre na minha cara? Dá pra fazer aquele efeito que eu adorei? Olha aqui, que coisa bacana, olha aí. Que maravilha! É muita cafoneça, né? Tá ficando moderna essa edição do programa aí, rapaz? Que coisa de louco, rapaz. É muito cafone, eu quero ver um vídeo de casamento que não tem o efeito brega desse aí.